Música 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 Mocha do Marinho, é só! Venha no ver! Venha no ver! That's all! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! a montarrei estado de lexico por supuesto tambien estamos en el saludo de san juiz puto cirque para ir a ver tantos gentes seguidores de vitales por aí de la ciudad juárez allá para desde baja california sur también estamos enviando su gran saludo allá para la sinagoga por si que la gente que nos sigue a través de nuestra música gracias amigos y amigas nosotros somos vitales que puede verdad estamos transmitiendo la petición de todo el público a nuestro querido público por la confianza y nosotros pues queremos decirle que estamos transmitiendo y estamos enviando nuestra música con mucho cariño sale mientras vamos a enseñarle este tema que dice así para los amigos de monta rey ya no ya no a a a a a a Música Música Ya no quiero más mi amor, mi amor, mi amor Ya no quiero más mi amor, mi amor, mi amor Ya no quiero más mi amor, mi amor, mi amor Ya no quiero más mi amor, mi amor Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 essa noite já está agarrando a noite a ver se ainda não dá chance de enviarle a acomodar umas robônicas um ratinho vamos fazer um breve descanso mais um ratinho, enquanto ainda temos a luz do dia, vamos ensinar esse bonito tema, graças bom provecho, saúde da abuela e um ratinho vem os abraços e os regalos hoje é o músico, graças bom provecho e vamos ensinar esse bonito tema a risa sim o 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